Olá, o meu nome é Lucas Pimenta e eu falo sobre marketing político, marketing eleitoral e comunicação pública. Desde as vitórias de João Doria em 2016 e Jair Bolsonaro em 2018, o meio político começou a se perguntar mitar ou lacrar nas redes sociais é sinônimo de sucesso eleitoral? Antes de eu responder, deixe seu joinha nesse vídeo, inscreva-se no canal e vire seguidor dessa página. Apesar do sucesso desses e de outros políticos que adotaram a estratégia de polarizar o discurso e usar as redes sociais como local de debates acirrados e posições contundentes, o ideal é que a construção do personagem, do político ou candidato nas redes não se encaixe somente ao gosto do público, à moda do momento. Mas sim, e o mais importante, com a personalidade real do político e do candidato. Mesmo que muitas pessoas acreditem que um político é construído em cima do marketing ou de pesquisas, se a imagem das redes não combinar com o candidato real, com a personalidade do político mesmo, não vai colar. Um bom exemplo desse tipo de erro é o candidato derrotado do PT, Fernando Haddad. Haddad, dentro e fora das redes, sempre manteve a postura acadêmica, de professor. Mas, a partir do segundo turno das eleições para presidente em 2018, para agradar a direção do PT e colocar mais tempero na sua campanha, movido pela alta popularidade de personalidades fortes como o de Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, Haddad passou a adotar uma postura mais extrema nas redes. O Haddad real, que não combina nada com isso, começou a fazer ataques ácidos e piadas irônicas nas redes sociais. O problema é que essa postura dele nas redes não combina em nada com a personalidade dele, muito menos com o histórico de Haddad. Tanto que, desde prefeito e até o fim do primeiro turno, Haddad sempre adotou uma postura mais sóbria nas redes sociais. Os ataques ficavam por conta de perfis paralelos, como o tal do Haddad tranquilão. E se você quer perceber a diferença do novo Haddad nas redes sociais, é só você comparar com a postura dele nos debates nas três últimas eleições. Nos debates, justamente por não ter essa postura contundente que está adotando nas redes, Haddad penou um pouco. E aí, muita gente me pergunta, e se ele acha que errou no passado e resolveu mudar sua personalidade? Entenda, uma boa equipe de comunicação consegue criar uma personalidade nova, do zero para um político, nas redes sociais. Mas não há media training ou qualquer outro método que consiga mudar uma personalidade no mundo real, de forma drástica. Não há milagre que faça uma pessoa se tornar outra no cara a cara. Esse é o grande problema de criar um personagem fake, que imita ou lacra nas redes sociais. Porque quando esse personagem tiver que sair das redes, ele vai parecer falso. E parecer falso é o pior que pode acontecer na comunicação. O político pode até se dar mal por mentir bem. Pode até se dar pior ainda dizendo a verdade. Mas parecer falso e pouco real é imperdoável. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Continue acompanhando tudo no Facebook, no Instagram, no canal do YouTube e no meu site. É www.lucaspimenta.me E tchau!